E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e esse é mais um Drops, onde a gente vai mostrar um evento bacana, uma situação bacana que tá acontecendo agora, mas não deixa de ser uma novidade, que é uma coisa que você tem que aproveitar nesse momento, que é uma carta sensacional, uma carta fantástica e eu vou precisar até sair aqui do quarto. Vamos lá comigo então, que eu vou te levar pra conhecer esse rolê, beleza? Partiu! Bom jovens, é isso aí, eu já tô aqui nos Correios pra fazer a mesma coisa que a gente fez ano passado. Vamos então pegar uma cartinha, minha mãe vai pegar, meu irmão vai pegar, eu já tô pegando as cartinhas de alguns amigos meus que pediram. Então, mais uma vez, eu quero vir aqui falar pra vocês nessa campanha dos Correios. Basicamente, você pode ir até o dia 4, você pode pegar a sua cartinha, tá? E até o dia 7 você pode trazer o seu presente. Então vem aqui, faz uma pré-seleção, tem aqui tipo bonecos, skate, patins, patinete. Basicamente, são crianças carentes que enviam cartinha pro Papai Noel, elas acreditam no Papai Noel. Então, e o Papai Noel vai entregar o presente delas, sabe? Eu, pelo menos, vou fazer uma delas acreditar no Papai Noel e entregar. E outras pessoas próximas de mim, eu sempre vou incomodando e tudo mais. Tô aqui nesse vídeo, quero até falar pro pessoal fazer, olha, Camaleão faça, tipo, Montalvão faça. Quero que todos meus Poketubers aí, brothers, façam, tipo, o Pocchini, o Anderson do Estação HD. Vamos fazer todo mundo, velho. Vamos fazer esse negócio acontecer. Vamos trazer o presente. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o primeiro passo desse rolê, tá? A gente vem aqui e escolheu uma cartinha e eu vou te falar pra vocês que é muito gratificante. Vamos então conhecer quais são os pedidos que vão ser escolhidos aí. Qual que eu vou tá pegando pra vocês terem uma ideia como é que funciona. O spin-off do vídeo de hoje é o seguinte. Essa aqui é a Dona Lurdinha, ó, da Caixa Postal, que fala pra vocês escreverem Lucas, tá? Não Tio Sam. Olha a Dona Lurdinha aí, ó. E aí, maluco? Essa aí é a Dona Lurdinha lá da Caixa Postal. Então vocês fiquem de olho. E aí, maluco? 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 Bom, escolhi aqui as cartinhas, escolhi três, tá? Cada um tem uma historinha aqui interessante. Vamos lá, eu tenho aqui o senhor Adriel Luiz, que quer um boneco do Transformers ou o brinquedo da Patrulha Canina. Como eu não sei o que é Patrulha Canina, eu tô muito afim de... é um desenho? É lógico que é um desenho, eu já imagino... Eu vou atrás desse trem da Patrulha Canina provavelmente. Se não achar, Transformers acha fácil. Aí a gente tem aqui o Gustavo. Gustavo, ele é filho da professora Jaqueline. Quem escreveu a carta foi a professora Jaqueline, inclusive. Ele quer um golzinho, sabe? Trava de gol e tudo mais pra ele jogar com os amigos dele. Aí a mãe dele pegou e falou aqui que ela é professora, tal, da escola pública, tá difícil, né? Que ela não ganha muito bem, que ela não consegue dar esse tipo de presente pro filho dela fazer os treinos. O que é uma grande verdade, né? Se alguém falar que o professor tá ganhando, muito mentira. Então, a gente vai também correr atrás de ajudar o rolê do Gustavo. E tem a cartinha aqui mais especial pra mim, que inclusive é de uma criança especial, que é o Pedro Souza Rezende. Ele tem a síndrome de Angel Man, que é uma síndrome meio pesada, entendeu? Acaba que ele não consegue andar mais, entendeu? E ele quer a piscina, ele quer uma piscina de mil litros pra poder fazer fisioterapia, tipo, pra poder fazer uma hidroginástica, entendeu? Brincar, porque ele é uma criança que não anda. Então, esse daqui, sem dúvida alguma, a gente vai atrás dessa piscina dele de mil litros, vamos atrás dos outros presentes. Hoje é esse rolê que eu tô fechando. Eu vim aqui, gastei, sei lá, uns 20, 30 minutos pra escolher algumas cartinhas. Vim aqui, velho, escolhe cada uma, vê a necessidade de cada uma, vê qual que você se identifica, onde você já vai achar esse presente mais tranquilo. Que isso também é importante. E pronto. Aqui tá da minha mãe, tá a minha e tá do Toscano. O Guilherme Toscano, amigo meu, que também pediu pra pegar uma cartinha aí. Então, pegando aqui, vamos fazer esse rolê agora de comprar os presentes, que você vai entender que não é nada, nada difícil. Participe também. Vamos lá, deixa eu compartilhar o meu dilema com vocês. Tem essa caixona grande aqui, que tem um monte de coisa, mas nem é tanta coisa assim e tá, tipo, por 260 reais. Esse pequenininho aqui não tem nada e ele é cenzão. Essas outras miniaturas eu acho que é legal, mas eu não tô gostando de nenhuma delas. Se fosse pra mim, pra mim, eu não levaria o boneco, eu levaria a pelúcia, entendeu? Porque a pelúcia é muito foda. A pelúcia é bonitona, saca? Eu acho que a pelúcia da Patrônia Canina é a Cal. E se a gente vai escutando um barulho aí, porque tá caindo a maior chuva do universo. Agora, eu não sei se eu levo o brother do boné verde ou se eu levo o brother dálmata. Porque o dálmata é o principal, né? Tipo, a gente geralmente dá o principal mesmo. Bom, galera, sobre o menino da Patrônia Canina, eu decidi o pelúcia, porque ele é bonitão, velho. Eu escolhi o que eu não queria, mas é o personagem principal, então isso aí a gente respeita. Esse é o personagem principal, a equipe, sei lá, alguém do marketing, alguma coisa assim, deve ter definido isso. E sobre a piscina, a dúvida entre mil litros e mil e quinhentos litros, ela é muito óbvia. Eu vou comprar de mil e quinhentos litros, que quando eles quiserem encher mais, eles enchem. Se não, eles não olhou o metrônia, eles põem só mil litros e eu acho que ficou bom pra todo mundo, né? Então, vamos levar a maior, que se ele precisar da maior, tá tudo óbvio. E aí a bolinha, porque a trave, eu achei que ela é muito pequena a trave, então vamos levar a bolinha e a trave. E eu tô na vibe das patinhas, então vamos dessa aqui, ó, American Heart Association. Eu não sei o que é, mas deve ser uma coisa boa, então vamos com a bolinha das patinhas aí, a trave. Pronto, resolvi tudo, muito fácil, rápido, tranquilo, velho. Adota a sua cartinha aí, ó, rolê, tranquilo. Bom, galera, vamos lá. Ó, o mais difícil foi feito, tá aí todos os presentinhos comprados. Tô aqui no fundinho aí, que vocês conhecem já do canal aí, é nóis. Tô aqui sentado no chão. Então, vamos que vamos. Pedro Souza Rezende, é a nossa criança especial, que não consegue andar e tudo mais. Aqui, ó, eu tinha pedido uma piscina de mil litros. Eu amo água e tudo mais. Vou ficar muito feliz, Papai Noel, e fazer hidroginásticas. Pedro, Pedro, beijo Pedro Souza. Bom, Pedrão, é nóis, cara. Ele tem 10 anos, a piscina do Pedro foi comprada, tá aqui. Foi uma versão ainda de 1.500 litros, que aí a mãe dele vai lá e decide a quantidade de água que ela precisa. Essa caixa tá horrorosa, né? Mas a piscina tá tudo bem, tá tudo ok. Então, eu peguei a caixa do... Eu até me preocupei com isso aqui, ó. Peguei a caixa do ar, vou colocar ela aqui dentro. E aí, na hora de embalar pra presente, vai ficar bonzão. Vai dar ótimo. Aí, a gente tem aqui o Gustavo Orlando, que é o filho da professora. Ele pediu uma trave com gol aí, ó. Aí, tá aqui como o presente dele era o mais simples, né? Tem duas traves aqui, ó, já pra ele, com essa bolinha. A bolinha deve ser muito porcaria. Então, eu peguei e, tipo assim, já comprei uma bola pra ele. Porque eu não sei a idade do Gustavo. Então, eu não sei se ele é o menino que vai destruir esse golzinho, entendeu? Se ele é o menino que tá de boa, sabe? Se ele for o menino maior, a gente, tipo, a bola vai servir pra ele. A bola é legal pra caramba. Então, fica aí já, qualquer coisa depois, quando ele crescer. De preferência, também, a mãe dele, como é professora. Se ele não for tão criança, ela vai conseguir dar um rumo pra esse golzinho aí também. Vai conseguir beneficiar alguém. E o Sr. Adriel, aqui, pra finalizar, que é a nossa carta mais colorida aqui. Um robô do Transformers ou brinquedo da Patrulha Canina. Eu optei, pelo brinquedo da Patrulha Canina, o nosso Pikachu aqui da Patrulha Canina, né? O bichinho principal aqui, ó. Eu, particularmente, eu escolhi o que eu achei que ia ser o mais legal, que eu ia dar valor, sabe? Isso aqui, ele pode crescer, ele pode jogar, ele pode chutar, entendeu? Não vai quebrar, vai rasgar, né? Pode ser que rasgue, mas quebrar não vai quebrar, então é um lance mais tranquilo. Porque eu gosto muito de pelúcia, então, se eu gostar de alguma coisa, eu ia querer ganhar a pelúcia. Eu fiz uma escolha, realmente, que é a que eu pegaria. Porque, bom, não tô mentindo, aqui, ó. Eu tô na Pikachu-lândia, cara. Olha aí a Pikachu-lândia. Eu tenho uma coleção de pelúcias mesmo, entendeu? Então, tipo, eu realmente gosto muito de pelúcia. Então, por mim, essa daqui foi a calma. Então, agora, já vou resolver, já vou direto pros Correios. Vamos embalar isso aqui, colocar uma embalagem mais bonita no papel de presente e já terminar pra levá-la nos Correios. Bom, jovens, esse foi o meu vlog aí. E o meu rolê pra mostrar pra vocês como funciona o evento aí do Papai Noel dos Correios. Vocês viram que é um lance muito tranquilo, muito fácil. Cara, é muito prazeroso participar disso. É o meu terceiro ano consecutivo que eu já faço isso. Pra mim, tá sendo muito legal. Agora, aproveitar que o canal tá um pouco maior. Eu espero que cheguem mais pessoas. E mais pessoas se animem de participar e adotar uma cartinha dessa, entendeu? Porque eu acho que, se o canal servir pra isso, pra mim também é uma coisa legal. Eu não consigo adotar tantas cartas, mas se cada um de vocês puder adotar uma carta, eu acho que é sensacional tirar, fazer essa frase bonita aí do Market dos Correios, né? Que é tirar um sonho do papel. É basicamente isso. Poxa, esse ano eu fiquei com as cartinhas. Vou guardar aqui de recordação. As três. Eu acho que foi um, sabe? É um lance muito bacana. Então, se você não gosta, cara, do canal, não tem problema, sabe? Tipo, se você tem outros favoritos. Essa é a hora, agora não é disso. Pede pro seu favorito fazer também, sabe? Só encaminha. Não precisa deixar like nesse vídeo. Às vezes você não pode adotar uma carta, mas você pode compartilhar esse vídeo. Então eu compartilho o vídeo com alguém que, sabe? Às vezes vai chegar em alguém que vai poder adotar uma carta também. Então esse vídeo, basicamente, eu peço só pra vocês compartilharem. Que ele chegue no máximo de pessoas possíveis. Eu gravei ele na correria, editar na correria, pra dar tempo de todo mundo tentar ao menos adotar uma carta nos Correios. E depois comprar esse presente e levar lá, tá bom? Gente, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. As hashtags do evento vocês devem ter visto aí em algum momento aí durante. Talvez eu vou achar, vou colocar na descrição desse vídeo. Se vocês já compraram alguma carta, estão participando desse negócio, ou vão participar. Coloca nos comentários aí que eu vou ficar felizão de ver que vocês estão participando. E adotando cartinhas por aí, tá? No Brasilzão todo. Gente, muitíssimo obrigado. Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. E Brawl Fish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Até a próxima, hein? Valeu demais. Tchau, tchau.